Parabéns, Erika! Feliz aniversário, 15 aninhos, bate com o meu aniversário, e vamos dançar, vamos dançar aqui com o Sabor, que não é o Zinho, mas também tem o grande coração. E eu falei com o DJ pra bater diferente, outra chapaquete pra gente dançar. Me diz quem adivina, me arucina, me arucina querendo beijar. Se atras, piedras, paus e paus, Vecindos e cantos.